Fala aí galera do canal Meu Perfume, sou eu aqui de novo Moisés Maciel e hoje eu vim falar de um perfume que é praticamente a minha assinatura Eu tô falando do Mont Blanc Individual, quer saber mais? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar Bom pessoal, primeiramente muito obrigado por clicar no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal eu vou pedir que você se inscreva aqui embaixo E se gostar do vídeo dê um like no final, porque isso além de não custar nada pra você e não tomar o seu tempo, me ajuda muito e ajuda muito o canal a continuar crescendo e buscando novidades e novos conteúdos pra vocês Então eu conto com a sua inscrição e com o seu like Agora vamos logo falar do perfume que eu sei que é pra isso que você clicou no vídeo O perfume que eu vou falar hoje é um perfume clássico de assinatura e é a minha assinatura, é o perfume que eu mais usei ao longo da vida e continuo usando muito É um perfume que eu sou muito apaixonado, eu tô falando do Mont Blanc Individual, esse daqui ó Ou da Toilette, lançado em 2003 pela Casa Mont Blanc, famosa pelas canetas de luxo, né? A Mont Blanc também tem uma linha de perfumaria que tem uma característica em comum entre todos os seus perfumes São perfumes sempre muito elegantes, a maioria deles perfumes discretos, mas sempre muito elegantes Perfumes na maioria das vezes masculinos, sérios, perfumes com cara de executivo, com cara de trabalho O Mont Blanc Individual não sai dessa característica É um perfume bem com cara de perfume de trabalho, de perfume de assinatura Um perfume até certo ponto discreto, mas dentre os perfumes discretos ele é até bem saidinho Tem um cheiro bem marcante e tem um cheiro diferente E é por isso que eu gosto tanto desse perfume Que apesar dele não ser um perfume muito expansivo, é um perfume bem confortável, de bastante qualidade Você consegue usar todo dia sem enjoar porque ele tem um cheiro bem diferente E dificilmente alguém vai ter um cheiro parecido com o seu, uma fragrância parecida com a sua Ele tem uma assinatura, uma construção de perfumaria que é diferente dos perfumes mais recentes Que é sempre uma nota mais aquática, uma baunilha aparecendo bastante No Mont Blanc Individual a gente tem uma construção até certo ponto um pouco mais clássica Mas longe de ser um perfume datado, com cheiro de perfume velho Muito antes pelo contrário, é um perfume que até hoje é bem moderno Na minha opinião bem inovador, ele tem uma construção muito elegante, muito séria e muito sóbria Muito agradável e quem sentiu o perfume em você eu tenho certeza que vai elogiar Eu já recebi vários elogios utilizando esse perfume É um perfume bem diferente que chama a atenção por isso Vamos descrever um pouquinho da pirâmide olfativa dele Pra vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona esse perfume Mas eu já vou dando um spoiler aqui Não dá pra se basear muito pela pirâmide olfativa dele porque ela engana bastante Ela pode dar a entender que o perfume é muito mais doce do que ele é Ele não é um perfume doce, ele tem uma certa doçura lá no final da vida do perfume Mas de longe isso não é mesmo a característica principal desse perfume Mas vamos falar primeiramente sobre a saída dele Ele tem uma saída em dois estágios, tá? Eu vou explicar isso pra vocês Primeiramente, hortelã, abacaxi e lavanda Uma saída clássica, uma saída que não é cítrica Que é mais uma saída dos perfumes de antigamente, tá? É por isso que eu falo que ele tem essa construção um pouco mais clássica Ele não tem aquela saída apelativa, sempre cítrica e abalinhada que a gente vê hoje em dia É uma construção de saída um pouco mais clássica Onde a hortelã é a estrela do perfume Com o abacaxi aparecendo bem, um abacaxi bem maduro, um abacaxi bem suculento Acompanhado dessa nota de lavanda Que aqui, ela vem arrodeando o perfume, ela vem circundando o perfume Não é a estrela, tá? Mas ela acompanha muito bem e é bem fácil de perceber Essa é a primeira saída Ela dura bem pouco tempo, infelizmente Até porque essa nota de abacaxi é muito gostosa E eu gostaria que ela durasse um pouco mais Mas logo ali, com 10 minutos Essa saída já se transforma por uma segunda etapa das notas de topo Que é uma parte que eu acho bem legal dos perfumes Logo que você aplica ele, ele tem uma primeira evolução muito rápida Ainda dentro das notas de topo Aí ele vai pra canela, zimbro, coentro e bergamota Essa parte dura um pouquinho mais O zimbro um pouquinho mais amargo Uma bergamota bem madura Mais pra parte da casca da bergamota Não chega a ser um perfume muito cítrico Não tem aquele aspecto cortante A canela aparece bastante Principalmente em dias mais quentes E isso faz esse combo da segunda parte Vamos dizer assim Da saída do Mont Blanc Individuo Muito agradável, muito gostoso Refrescante Sempre discreto E sempre muito elegante No coração do perfume o que você vai encontrar? Gerânio Tem bastante gerânio Aparece bem Equilibrado com flor de laranjeira e violeta É um coração do perfume Que não aparece muito É uma nota de coração que deveria ser Ou deveria não Mas normalmente é A parte mais importante do perfume No caso do Mont Blanc Individuo A base é mais importante Até porque em grande parte do tempo A base supera em percepção As notas de coração Então vamos falar da base do perfume Na base Frambuesa Que aí sim A estrela do perfume É a nota que mais aparece Que dura mais tempo É uma espécie de assinatura do perfume Muito gostosa Um perfume com essa fruta Aparecendo bem Aparecendo suculenta Bem madura Sem ser doce Como eu disse antes Esse é um perfume que não é doce A perda da pirâmide De dar a entender Que se trata de um perfume muito doce Não é Tá pessoal Ele é sempre muito bem equilibrado Ele não chega a ser um perfume frutado Ele tem um acorde Mais aromático O tempo inteiro Mas essas frutas Vão dando uns toques legais Ambar Vetiver Também aparece bastante o Ambar E também aparece bastante o Vetiver Um pouco menos O Vetiver Do que o Ambar Mas aparece bem E lá no final Da vida do perfume Um combo Super interessante De sândalo Com chocolate Meio amargo Na pirâmide Descreve Chocolate amargo Mas eu não sinto Esse chocolate Tão amargo assim E ele demora Bastante para aparecer Então ele vem Num combo de sândalo Com esse chocolate amargo Que demora bastante Lá por umas 4 ou 5 horas Para aparecer Ele aparece De uma forma discreta Mas muito confortável E bem cremoso Que é uma parte E carregando um pouquinho De baunilha também Mas é uma parte Já bem distoante Do começo do perfume Então ele começa De um jeito Passa por uma nota De coração Totalmente diferente E tem uma secagem Totalmente diferente Eu gosto muito Esse perfume por isso Ele tem momentos De evolução Bem destacados Apesar de você Não conseguir Separar muito bem As notas Do Montblanc Indivíduo Ou seja As notas Não se destacam Sozinhas São sempre acordes Os momentos De evolução Do perfume São bem destacados São bem separados É um perfume Muito bem construído Sempre muito elegante Sempre muito sério O que eu indico Para esse perfume Perfume para isso mesmo É para assinatura É para usar todo dia Dá para usar no verão Dá para usar no calor Mesmo em dias bem quentes Eu acho que dá para usar sim Talvez não em dias Quando você for ficar exposto ao sol Por muito tempo Ou fazer o exercício Eu acho que não combina muito Mas não pelo cheiro É que não combina muito Com a proposta do perfume Para usar no ambiente de trabalho É um perfume excelente Perfeito Ele não invade o espaço de ninguém Deixa a sua marca Ele projeta a sua assinatura Mas de uma forma agradável Equilibrada Sempre muito elegante É um perfume com cheiro De homem de negócios De pessoa bem sucedida Esse é o cheiro de Mont Blanc Essa é a característica De quase todos os perfumes Da Mont Blanc A Mont Blanc Que é famosa Pela construção Nas suas canetas caríssimas De alto luxo Carregou muito Dessa identidade Para a linha de perfumaria O Mont Blanc Na minha opinião O Individuo Talvez seja o maior exemplo disso Então ele parece Uma caneta de luxo Ele é discreto Ele é elegante E ele cumpre A missão dele muito bem Bom, outra coisinha Que eu tenho que falar aqui Que o pessoal falou bastante Algumas pessoas falam Que esse perfume Lembra o de Opiome O de Opi tradicional O rosinha Pessoal Eu acho que não tem perfume Com proposta mais oposta Ao de Opiome Do que o Mont Blanc Individuo A proposta dos dois Não tem absolutamente Nada a ver Eles são frontalmente opostos O de Opi É um perfume expansivo Na minha opinião Super datado Ele tem totalmente Cara de anos 80 É um perfume Até antiquado Que eu não uso Porque eu não gosto Não tenho Porque eu não gosto Comprei um decante dele Para conhecer Por curiosidade E eu confesso Que eu detestei o perfume Ele não tem nada a ver comigo E o Mont Blanc Individuo É a minha assinatura É um perfume que eu uso Quase todos os dias Então assim Eles lembram Em um momento específico Da evolução Por alguns minutos Eles até tem uma pegada Um pouco mais Canforada Que pode ser Comparado aos dois Mas assim É muito pouco Para dizer Ah esse perfume Tem cheiro de Opiome Não Não é Uma nota Que eles compartilham Ou um acorde Que em algum momento Se assemelha Mas são propostas Completamente opostas O Opiome Como eu disse É um perfume Super potente Invasivo Na minha opinião Antiquado E datado Ou seja Tem cara de perfume Dos anos 80 Perfume antigo E o Mont Blanc Individuo É um perfume moderno Discreto E super elegante Então eles estão em mundos Totalmente diferentes Eles não tem nada a ver Um com o outro Na minha opinião A não ser Por alguns minutos Eu até entendo Quem fala isso Eles tem uma Por alguns momentos Da evolução Do indivíduo Eles tem Uma característica Levemente parecida Mas assim Tem que forçar a barra Para achar E tem que estar De má vontade Na minha opinião Eles não tem nada a ver E tem propostas Completamente opostas Bom pessoal Se você gostou do meu vídeo Me acompanhou até aqui Vou pedir para você Deixar um like aqui embaixo E se não é inscrito ainda Se inscreve no canal Porque isso me ajuda muito Me ajuda muito O canal A continuar crescendo E eu continuar buscando Conteúdo para vocês O meu vídeo de hoje Era esse Muito obrigado Até uma próxima E tchau